Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje trago pra vocês o vídeo que havia prometido sobre a linha da Haskell encorpa cabelo. Bom, eu já usei a linha mais do que 5 vezes completas, tá dizendo ali na embalagem que a partir da quinta vez você já vai ver o resultado. Eu fiz um vídeo aqui de alguns produtos que eu comprei pra encorpar o cabelo e pra fazer o cabelo crescer mais rápido. Vou deixar aqui em cima no card se vocês quiserem ver, mas hoje eu vim falar sobre essa linha. Como eu sei que não é todo mundo que viu o outro vídeo, eu vou falar o que essa linha promete para vocês. Aqui na embalagem tá dizendo que a linha encorpa cabelo foi desenvolvida para engrossar e reestruturar os cabelos finos e ralos, seja por processos químicos, fatores genéticos ou idade. Sua fórmula reidentificadora associada a ácido hialurônico e psalis promove o aumento da espessura do fio, revitalizando o couro cabeludo através da ação antioxidante. Ainda confere brilho e hidratação, mantendo o balanço natural dos fios. O resultado são cabelos mais densos, encorpados e saudáveis. Bom, usei já e o que eu achei na minha opinião. A primeira vez que eu usei, eu usei com o cabelo cacheado. E eu dei uma empolgada ali na hora de passar o fluido, que era o que eu estava lendo aqui. E o cabelo ficou meio grudento, sabe? Quando eu passo o mel, ficou igualzinho quando eu passo o mel no cabelo. O cabelo fica grosso e grudento. Meu cabelo já é grosso. Ficou mais grosso e grudento e duro. O cabelo ficou duro, de verdade, duro. Eu passava a mão assim, um fio estava grudado no outro. Eu acho que foi porque eu passei muito. Aí hoje, usei a primeira vez com chapinha. Eu não coloquei muito. Coloquei a mesma quantia que eu coloco o meu protetor térmico. Porque esse fluido também é um protetor térmico. E eu achei que o cabelo também ficou meio duro. Gente, eu juro que eu não coloquei muito. Eu coloquei o mesmo tanto do protetor térmico. Na verdade, acho que eu coloquei até menos de medo do cabelo ficar muito pesado, sabe? Então, eu fiz a escova. Aí até que ficou normal quando eu fiz a escova. Mas quando eu fui passar a chapinha, o cabelo estava com um aspecto de muito ressecado. Aí depois eu passei chapinha de novo pra enrolar as pontas do cabelo. Aí eu não passei o fluido, eu passei o meu protetor térmico. Daí parece que meu cabelo ficou mais normal. Eu não sei se essa é a proposta do produto, que o cabelo fica meio duro mesmo. Mas eu não gostei. Se fosse só pra usar o fluido com chapinha, eu não usaria. Porque o cabelo ficou ressecado, ficou estranho. Sobre o shampoo e o condicionador. O shampoo eu achei que limpa bem, super bem. Ele tem um efeito assim, perolado. E o condicionador também achei normal. A máscara, ela é bem cheirosa. Eu só não gostei porque ela é de 3 minutos. E eu acho que uma máscara de reconstrução tem que ser pelo menos de 15 minutos. E eu até estranhei porque a maioria das máscaras da rasca que eu tenho, quer dizer, todas da rasca que eu tenho, são de 15 minutos e nem são de reconstrução. Deixa eu mostrar para vocês. Já está meio escuro aqui para variar. Mas o cabelo ficou muito cheiroso. E brilhoso. Mas eu não sei se foi porque eu passei o meu protetor térmico depois. Mas eu acho que se eu não tivesse passado o meu protetor térmico, o cabelo ia ficar meio duro. E sobre eu achar se engrossou de fato os fios no meu cabelo. Não, eu acho que não engrossou. Eu acho que está do mesmo jeitinho. Inclusive, ele está bem liso. Então, ele fica parecendo que está mais fino. E eu não entendi muito bem. Eu achei que ia realmente engrossar, assim, né? Mas não que o produto dá esse aspecto, assim, de grosso só quando você usa. Eu achei que fosse engrossar ao longo das vezes que eu fosse usando. Então, acho que a proposta dele é engrossar, sim, né? Fala que engrossa. Só que só quando você usa. Mas não fica legal. Pelo menos no meu cabelo eu não achei que ficou legal. Porque ficou estranho. Ficou duro. O que eu acho que deu uma melhorada foi o meu protetor térmico e olhinho. Que eu também passei um olhinho depois pra ver se dava uma tirada naquele aspecto de ressecado. E teve uma moça que comentou num vídeo que eu fiz sobre os produtos de encorpar e fazer o cabelo crescer. Que ela usou essa máscara da Haskell de encorpa cabelos. E o cabelo dela quebrou. Então, tipo, eu falei, oh my god, que medo, né? Eu respondi lá pra ela que pode ser que seja porque o cabelo dela já estava muito tratado. E ela usou uma máscara de reconstrução. Uma máscara mais potente e deu o efeito reverso. Porque se você está com o cabelo muito hidratado. E você coloca mais, tipo, queratina ou alguma hidratação muito forte. É perigoso que o seu cabelo quebre. Mas também pode ser que é porque o cabelo fica duro. Mas o meu ficou duro quando eu usei o fluido. Ele não ficou duro quando eu usei só a máscara, entendeu? Se ela tivesse falado que usou o fluido e quebrou o cabelo. Eu ia falar, querida, certeza, né? Porque o cabelo fica muito ressecado ou muito duro. Tipo, fica sem movimento. Fica uma palha, né? Realmente uma palha. Então, acho que ou foi isso, né? De estar o cabelo muito hidratado. E ela colocou uma máscara potente. Que essa máscara tem bastante ingredientes. Ou a máscara deu o mesmo efeito no cabelo dela que o fluido deu no meu. De cabelo duro, ressecado. Pode ser que seja isso, né? Porque às vezes o cabelo dela é bem fino e a máscara deixou o mesmo aspecto que o fluido deixou no meu. Minhas considerações finais sobre a linha encorpa cabelo. Não indico. Ó, o creme está na metadezinha aqui, ó. Pode ser que quando eu acabar de usar a linha toda, eu volte aqui e fale, não, gente, meu cabelo está super grosso, super encorpado. Estou com o triplo de cabelo. E retiro tudo que eu disse. Mas eu acho bem difícil, porque eu já usei metade e não vi diferença. Eu acho que a diferença dela é só mesmo na hora que você aplica e não é diferença boa. Se fosse uma coisa que fizesse diferença, assim, só na hora, mas fosse um ponto positivo, seria legal. O shampoo, o condicionador e a máscara, eu achei normal o fluido que eu achei que endureceu o meu cabelo. Mas como teve uma moça, que eu esqueci o nome, vou deixar o nome dela aqui se eu achar, que disse que a máscara fez com que o cabelo dela quebrasse, então acho que essa linha mesmo, ela deixa o cabelo duro, rígido, e por isso o cabelo dela quebrou. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham entendido o meu ponto de vista sobre essa linha. Que apesar do meu cabelo ter ficado legal aqui, não foi por causa da linha, foi porque eu usei o meu protetor térmico e o olhinho depois. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. E me sigam lá no Instagram. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!